E eu que saí lá do buraco do Rio de Janeiro, cheguei aqui, tô toda animada pra receber de Deus. Se você saiu da sua casa, nesse frio, nessa chuva, você não veio aqui pra ver cantor, você não veio aqui pra ver pregador, você não veio aqui pra desfilar. Se você veio aqui, nessa chuva, nesse frio, é pra receber de Deus e dar glória pra Deus. Então não converse, não brinque, não fique desligado, porque essa quadra aqui é a casa de Deus nessa noite. E aonde, meu Deus, tá, alguma coisa tem que acontecer. Se tu tá ligado e tu é crente, tu tem que dar glória pra Deus e dar lugar pro varão aqui, amém, igreja? Livro dos Salmos, de número 52. O verso de número 2. A minha tradução é diferente, mas eu vou ler só um pedacinho desse texto. que diz assim, você faz planos para acabar com os outros. A sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Meus irmãos, esse texto, Deus falou, meu coração, já faz um tempo, e é um texto que me chama muito a atenção, porque é um texto que fala a respeito de Noégui. A Bíblia diz que Noégui era um homem de guerra, era um dos homens que frequentavam as fileiras do exército de Davi, mas a Bíblia diz que na primeira rebelião que teve, Noégui meteu o pé na fileira de Davi e foi fechar com os seus adversários. E a Bíblia diz que na mesma hora o homem de Deus disse, rapaz, eu confiava em você. Eu pensava que tu fosse meu amigo, mas a tua língua caluniadora corta tanto como uma navalha. A Bíblia diz que o homem de Deus ficou estressado, porque Noégui era para ser amigo, e mostrou a outra face na primeira guerra, na primeira peleja. Mas engraçado, querido, é que eu vejo que o homem de Deus não precisava de Noégui para vencer guerra nenhuma. O homem de Deus não precisava de outro homem para vencer guerra nenhuma. O homem de Deus, a mulher de Deus, para vencer guerra, só precisa do general, dos generais comandando o seu batalhão. Missionária, me explica esse negócio. Eu vou te explicar aqui nessa noite o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, se existe Noégui na tua fileira, calunianor, mentiroso, fofoqueiro, diz que é teu amigo, mas não é nada, eu quero lhe dizer que Deus vai mostrar quem é Noégui, e ele diz, oxe, eu tiro o Noégui do teu lado e coloco gente fiel para estar contigo na guerra. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Sabe quando você vai descobrir quem é teu amigo e quem é Doégui? É na primeira guerra. Porque na guerra, olha, não some todo mundo. Só fica quem é fiel, Larissa. É engraçado o que Deus me mostra. É que amigo que é amigo, ele permanece quando a coisa trava. Quando o negócio fica difícil, fica complicado, é que tu vê quem está fechando o cutigo, é que tu vê quem é que está orando pelo teu ministério. Agora, quando a beleza trava e você vê que tem um monte de Doégui correndo, você diz aí, só estava comigo para ter fama, só estava comigo para ter poder, só estava comigo para saber o meu segredo. Mas hoje aqui Deus vai desvendar esse mistério e vai mostrar, eita, meu Deus do céu, quem está me entendendo aqui nessa noite, querido? Meus irmãos, eu vou louvar a Deus comigo. E eu vim ontem para participar do culto. Mas, irmãos, quando eu falo aos irmãos que é uma beleza para fazer a obra, não é tudo. Esse ano eu fiz 18 anos. Ô glória! Mas, desde quando eu me percebi na obra, logo assim que eu comecei a viajar, que eu comecei a pregar fora, eu nunca vi uma viagem minha missionária sem dificuldade. Aliás, a minha primeira viagem missionária foi para a Carna, logo aqui, né? Os irmãos ali que me conhecem, as irmãs que me conhecem, sabem. Então, eu nunca vi viagens minha missionária sem ter uma dificuldade. E ontem foi em trânsito, foi em carro. O carro que nós estamos hoje é emprestado, meu carro mesmo está parado, só Deus na causa. Então, nós vamos ter que ir embora hoje para devolver o carro, porque a pessoa já ligou. E era para hoje que nós temos devolvido esse carro duas horas da tarde. Então, logo depois da minha oportunidade, quem quiser conferir meus trabalhos, DVD, CD, não sei, irmãos, corre atrás de mim, tá, irmãos? Porque eu vou ficar por ali, mas eu vou ter que ir embora, tá, irmãos? Porque o rapaz ligou e eu vou ter que devolver o carro. Mas os irmãos que me conhecem, sabem que eu não nego fazer a obra. E aqui não tem estrela, não, tá, irmão? Porque quem tem que brilhar aqui é Jesus de Nazaré, amém, irmão? Quem brilha é Jesus, amém, irmão? Quem não tem estrela, não. Então, tudo que eu faço é para honrar e glorificar o nome do segundo. Mas nós vamos ter que ir embora, porque o rapaz que emprestou, eu não o conheço, mas ele resolveu emprestar o carro, nós vamos ter que voltar para devolver, senão o negócio vai ficar estreito para o meu lado. Mas eu vim aqui, estou feliz por estar fechando com esse irmão abençoado, nosso presbítero abençoado, e vendo o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Fica de pé comigo, por gentileza, eu não quero louvar a Deus comigo em nome de Jesus. Glória a Deus.